Atenção, atenção, acaba de chegar a informação, presidente e vice-presidente de uma torcida do esporte acabam de ser presos na sede da torcida ali no centro do Recife, é, é. Repórter Rafael Cabral está lá, no São Cristóvão, ó. Ô, Rafa, conta aí os detalhes dessas prisões, vai lá, você tá ao vivo, boa noite pra você. Foi uma movimentação danada aqui no prédio, vice André, boa noite pra você também, pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Pernambuco. Os integrantes dessa torcida organizada não esperavam, viu? Inclusive, eles estavam ali na sede, que é o terceiro ou quarto apartamento do lado esquerdo. Esquerdo, Daniel Vila consegue mostrar de longe, aí agora tá fechado, mas os policiais chegaram de surpresa e acabaram prendendo o presidente e o vice-presidente. Moradores, todo mundo que passava por aqui ficou assustado com a movimentação dessa, da polícia aqui no local. Como é que foi, meu amigo? Você chegou a ver, você que trabalha aqui perto, boa noite pro senhor. Boa noite, boa noite aí à TV Guararapes. Grande abraço, André, te assisto todos os dias. É, realmente, foi uma movimentação aqui, à tarde, né, por causa da questão da torcida aí, né? Mas... Detalha pra gente como é que foi essa movimentação, porque eles estavam lá tranquilos e não esperavam a presença da polícia civil. É, exatamente, parece que eles chegaram aqui de supetão, né? E... Prenderam aí, né, dois integrantes. Mas a gente só viu, assim, já... Quando já saíram com eles algemados e levando pra viatura. Nesse momento da saída, o que é que tu conseguisse observar? Eles estavam de cabeça baixa, colocaram algum capuz na cabeça, no rosto? Não, deu pra ver que eles estavam algemados, né, embora não cobriam as algemas. Mas aí... Foi uma... Como é que eu posso falar? Foi uma situação que foi bem rápida, né? Não deu nem pra... As pessoas nem notaram direito. Foi uma coisa muito rápida. Segura só um pouquinho pra eu contextualizar. Porque esse prédio, onde fica a sede da torcida organizada, é... André Fica, no edifício que você já disse o nome, que o Daniel tá mostrando, na rua São Cristóvão, numa área muito movimentada, aqui na região central do Recife. Ou seja, quando os policiais chegaram aqui, a movimentação era intensa. Claro, os policiais pararam tranquilamente aqui, neste ponto, desceram, foram até lá para não levantar nenhuma suspeita. E os dois, o vice e o presidente, estavam na sede, quando foram surpreendidos pelos policiais. Então, lá dentro, os policiais civis deram ordem de prisão, ou seja, cumpriram o mandado de prisão, e realizaram todo o procedimento dentro da sede. Lá, eles foram algemados, passaram por esse corredor aqui, que tem cerca de 30 metros, até chegar a essa parte da grade, e da calçada até a viatura, tem mais cerca de 10 metros. Então, aqui, eles tentaram esconder algemas, colocaram uma camisa por cima dos braços, até ser levados para a viatura da polícia. Foi isso que você observou, né? Que eles esconderam a algema com a peça de roupa. É, realmente, foi uma ação bem rápida, né? Deu pra ver que foi o core, né? Que a polícia, quando veio aqui, já veio já certo, né? Essa movimentação, pelo fato da sede ser aqui, o senhor trabalha na região, causava alguma angústia, porque, geralmente, no local da sede sempre tem integrantes. É, né? Assim, eles estão sempre por aqui, né? É bem movimentado, entendeu? Às vezes, acontecem algumas situações aí, mas sempre controlado, entendeu? Pelo menos aqui, a gente não pode dizer que estava tendo arruaço, essas coisas, não. Era, realmente, assim, tranquilo, entendeu? Por uma parte, era tranquilo aqui. Agora, causou, realmente, assim, né? A gente ficou aqui meio assustado, né? De repente, chega o delegado, o core, né? A polícia veio, né? E, assim, veio, prendeu e cumpriram aí o mandato, né? Todo mundo se reuniu aqui para entender o que estava acontecendo, porque, até então, as pessoas não sabiam o que estava ocorrendo lá dentro. Exatamente. Foi, pegou, assim, muita gente surpresa, né? Na realidade, eu acredito que até eles mesmos foram surpreendidos, né? Chegaram bem na surdina e efetuaram as prisões aí, né? Chegaram bem na surdina e efetuaram as prisões, né?